Agora a gente vai ver sobre generics em interfaces e eu vou mostrar mais algumas técnicas que a gente pode aprofundar ainda mais. Então para o nosso novo exemplo, o CrackDentSource, novo exemplo chamado generics.interfaces.s, beleza. Vou criar uma interface aqui para representar, por exemplo, um repositório genérico, a de repositor interface. Eu vou colocar aqui o fixo interface só para ficar mais fácil a gente saber que é uma interface. E, por hora, nessa interface aqui, o que a gente pode fazer? Simplesmente definir aqui a estrutura dela. Vamos falar assim, quem concordar com essa interface, ou seja, implementar essa interface, você tem o método findById, que vai encontrar um registro pelo id. Então eu vou receber aqui o registro, o id vai ser do tipo string, que a gente vai retornar um registro pelo id. E o retorno aqui pode ser um tipo específico. Então, como esse aqui vai ser uma interface genérica, então eu vou falar que o retorno vai ser do tipo t. Então logo eu preciso receber esse tipo aqui. Por quê? Porque quando eu tiver um, no caso a gente vai trabalhar agora com extensão de interface. Como por exemplo, eu tiver uma interface de produto. Então logo, quando eu utilizo o nosso método findById, eu quero retornar um produto. Se eu estiver trabalhando com categoria, eu quero retornar uma categoria. Se eu estiver trabalhando com, por exemplo, com qualquer outro recurso. Produto. Produto, categoria, coisa do tipo usuário, então eu quero retornar um user. Então veja, a gente tem um tipo bem genérico. Siga aí na mesma linha. Vou ter um findAll. FindAll. Nesse findAll, eu vou retornar agora um array desse tipo. Então se for um usuário, vai ser um array de usuários. Se for uma categoria, vai ser uma array de categorias. Se for, por exemplo, produto, vai ser uma array de produtos. E assim por diante. E por último, só para demonstrar, vamos ter aqui um destroy. Que vai deletar, por exemplo, um registro. Também vou receber um id. Lembrando que eu podia trabalhar com genérico aqui também. E o retorno, eu vou falar que vai ser um retorno do tipo U. Eu poderia fixar o retorno e falar que vai ser um boolean. Beleza. Você já atenderia. Mas eu quero trabalhar de forma dinâmica. Por exemplo, às vezes eu quero retornar uma string. Às vezes eu quero retornar um objeto. Falar, olha, retorna o objeto do usuário que acabou de ser deletado. Do registro que acabou de ser deletado. Eu vou passar aqui um U. Logo, tem que receber esse U aqui também. E já para mostrar uma nova técnica, o que é interessante? Eu posso retornar um valor de full neste nosso U aqui, por exemplo. Exatamente como você tem uma função. Você tem uma função com valores padrões. Então a gente pode definir também. Então vou colocar como boolean. Então logo, quando a gente utilizar essa interface aqui, eu não sou obrigado. Não é obrigatório informar esse U. Porque se eu não informa ele, esse generic type aqui, automaticamente ele vai entender que o valor é boolean. Então só para utilizar isso daqui para a gente entender. Então vou colocar aqui uma variável. Amada object1. Ela vai implementar a nossa interface. Uma vez que implementou a interface, já estava com a erros aqui. Ela precisa agora ter tudo aquilo que a nossa interface tem. Vou ver se o VS Code me ajudou a completar aqui. Não estou ajudando. Vamos fazer... Ah, por que não estou ajudando? Porque aqui, eu falei que esse cara aqui trabalha com generic. Então veja, eu não passei o generic. Eu não li o erro. É importante a gente ler. A gente tem que passar aqui o nosso generic. Então vou falar aqui, eu quero que retorna um... Um aqui de object user. Bem claro. Então eu quero que retorna um user. No caso aqui, como é um objeto... Deixar o objeto 1 mesmo. Qualquer que retorna um string. Então logo. Nosso findBide vai retornar um string. Nosso findJaw vai retornar um string. E ali, como eu não passei o nosso segundo... Ele vai assumir que o valor é boolean. Então veja que não deu erro aqui. Então aqui o VS Code completar para mim. Perfeito. Eu só dou um throw, só para implementar os métodos mesmo. Para parar de dar erro. Mas no geral é isso. Então perceba. É importante agora a gente olhar aqui o nosso objeto. Veja que o objeto aqui, ó. Como que ele ficou na declaração final. Poncho objeto. Nosso repostor interface. Lá onde está o nosso generic, ele digitou string. E o segundo generic, que é o nosso 1. Ele entendeu com o valor de full. Que é boolean. Mas eu falo, não quero boolean. Agora eu quero que retorna um objeto. Então veja que já muda a assinatura dele. Então aqui, ó. Já está errado. Porque agora eu tenho que retornar um objeto. Eu vou deixar com o valor de full. Para trabalhar com a nossa dinâmica. Para mostrar aí os cenários possíveis. E é assim que funciona. Então veja. Eu posso ter vários tipos. Posso acertar um valor de full. E é assim que funciona. Outro exemplo agora mais real. Esse aqui foi mais para exemplificar a mesma dinâmica. Vou criar agora uma outra interface. A gente inclusive agora trabalha com o princípio de segregação de interfaces do Solid. Vou criar uma interface, por exemplo. Específica para lidar com o repostor de produto. Então interface. Modeproduct. Repositor. Interface. Ele vai estender a nossa... Repositor interface. Uma vez que estendeu ela. Eu preciso passar os tipos. Ou seja. Vou estender nessa interface. Então eu preciso passar os tipos dela. O primeiro tipo. Eu vou falar que eu quero retornar. Como é um produto. Então eu quero retornar algo da classe. Product. Então eu vou ter aquela classe. Product. Teria um model. Coisa do tipo. Temos nosso produto. E o segundo parâmetro. Eu posso simplesmente deixar ele de full. Vai ser o nosso boolean. Ou eu poderia falar. Eu quero retornar um boolean. Lá no nosso destroyer. Então o nosso type 1. Beleza. Então a gente veja que eu posso deixar o valor de full. Ou posso informar. Nesse caso aqui. Eu vou deixar com boolean. Eu vou forçar. Vou falar. Não. Eu quero retornar um produto também. Beleza. Ficou dinâmico. Aqui só estou dando erro. Porque a gente já tem um outro arquivo. Que tem esse class. Um só para evitar erro aqui. Eu faço um export. Pronto. Vou criar agora uma outra interface. Essa eu vou chamar de categoria. Ou de user. Então user. Repositor interface. Vou criar uma class user. Então agora. Vem aqui. E falo que. Eu quero que retorne. Um user. E aqui eu quero retornar um boolean. Deixar padrão. Então. Qualquer class que implementar agora. Nosso user.repositor interface. Vamos implementar só para a gente ver a dinâmica. Um class. User.repositor. Vai implementar. Nosso user.repositor interface. Agora deixa eu só criar os métodos aqui. Então veja. Nosso findByD vai retornar um user. Porque é o tipo que a gente passou aqui. Se eu tivesse passado qualquer coisa. Veja. Um string. Então teria que retornar um string. Então logo. Aqui o nosso findByD. Aqui para você retornar. Um new user. Para funcionar. O nosso users aqui. Nosso findAll. Para você retornar um array. De users. Então. New user. E o nosso destroy. Para se retornar um boolean. Então faço um return. True. Então perceba. Que essa é a dinâmica. E quem implementar então. Nosso product.repositor interface. Vamos implementar só para testar aqui. Um class. Product.repositor interface. Vamos agora product.repositor. Vai implementar. Vai implementar. Product.repositor interface. Vou deixar o VS Code completo aqui para mim. O nosso findAll. Agora vejo que retorna um produto. Retorna aqui um new product. Nosso findAll. FindAll. Ele vai retornar um array. De produtos. Vou tentar retornar aqui um array de user. Ele não vai aceitar. Ele vai dar um recepto em algum momento. Porque aqui. Está muito bem definido. O tipo de página está muito bem explícito. Falando. É só aceito um array de produto. Só isso e nada mais. E aqui. A gente fez uma dinâmica diferente. Onde ele pegou ali. Como a gente. Não utilizou o valor de fufla. Ele vai retornar um produto. Podia ser um stream. Podia ser qualquer coisa. Então logo. Ele vem aqui no nosso genérico. U. E colocou um produto. Que é o valor que a gente passou lá. E aqui no final das contas. Retornando um produto. Por isso. Ficou dessa forma aqui. Então. Mesmo deletando. No final das contas. A gente vai retornar. Um new. Product. Então. É exatamente. Essa. A dinâmica.